Houve um incêndio na floresta. Os bichos corriam para um lado e para o outro. De repente apareceu ali um beija-flor e ele ia do rio para o incêndio, levando gotinhas de água em seu bico. O leão, observando aquilo, disse, Ô beija-flor, você acha que vai conseguir apagar esse incêndio sozinho? O beija-flor, então, respondeu, Eu não sei se eu vou conseguir apagar esse incêndio, mas eu sei que eu estou fazendo a minha parte. Ser candidata vereadora não é fácil, porque para ser vereadora eu não consigo sozinha. Mas eu sei que eu já comecei fazendo a minha parte. A outra parte eu deixo com vocês. Quem achar que deve votar em mim para a vereadora aqui na nossa cidade, em São José dos Campos, o meu número é 22 700. Tenha um bom dia.